Uma triste notícia, infelizmente perdemos mais uma querida atriz, mas antes da notícia peço um favor a vocês que são novos por aqui, se inscrevam, ative o sininho de notificações e deixe seu like. A atriz e filha de autor de novelas, a grande e querida atriz, Júlia Almeida, muitas pessoas se perguntam como surgiram essas cicatrizes no pescoço da atriz, ela que é filha de autor de Manuel Carlos, inclusive participou de Laços de Família como Estela, irmã de Edu, interpretado por Reinaldo Genichini. Falou um pouco então pessoal sobre as cicatrizes, ela disse assim, as pessoas não sabem muito bem o que é e tem curiosidade, não são cicatrizes provocadas por algum acidente, por uma questão estética fiz tratamento para anemizar e amenizar as marcas e deixá-las mais discretas no vídeo. Disse a atriz, na mesma entrevista pessoal, a atriz disse que teve que fazer análise para aceitar aí as marcas que tem no pescoço e no braço. Ela também trava aí gente uma luta árdua contra a epilepsia desde 2009. Após a descoberta da doença, ela tem usado aí as redes sociais para ampliar o debate sobre o assunto. Em uma entrevista, ela falou assim, a partir da primeira crise eu já comecei a me medicar, mas eu passei uma boa parte aí por uma fase de negação até eu ficar, até a ficha cair, ela disse. Eu tenho isso e preciso mudar minha vida, preciso melhorar minha situação, por exemplo, sou bem agitada, então preciso me controlar em alguns momentos, dormir melhor, achar um meio termo. Explicou gente, a atriz sobre o tratamento que vem passando aí, também essa luta né, a gente encontrou essa árdua luta contra a epilepsia desde 2009. E esta notícia agora gente, é muito triste, isso porque perdemos mais uma querida atriz, Rony Henskin, a atriz de Chicago que fez de sua casa pessoal, em palcos de teatro, musical e uma série de performances memoráveis e aclamadas aí pela crítica. A artista morreu, ela tinha 66 anos, a atriz morreu no último domingo no hospital Convent Sueco, onde estava hospitalizada na semana passada. E de acordo com o reverendo Jim Hannigan, um amigo de longa data, que disse que seu ex-marido, o músico Thomas Mendel, estava ao seu lado quando ela faleceu. De acordo com seu amigo, a atriz esperava um possível retorno aos palcos de show neste verão, mas infelizmente né, pessoal acabou nos deixando aí. Ela estava se aposentando graciosamente, falou sobre fazer shows, disse o amigo. Ela também estava procurando oportunidades de peças em Nova York, mas não queria voar pra lá por causa da preocupação da Covid. Ela estava em um ponto de sua vida em que podia escolher e pesar as suas opções com cuidado e levar o seu tempo. Infelizmente nos deixou né gente, fica aqui os sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz.